Já ouvi tantas histórias com sentimento profundo, que cheguei à conclusão que o homem tem no cão o melhor amigo do mundo. Esta é mais uma delas, foi há muitos anos atrás, vem provar uma verdade, que um cão pela lealdade de tudo ele é capaz. Certa vez um fazendeiro chamou seu companheiro, amigo de estimação, com arma de dois canos, escolheu o fim do ano pra caçar lá no sertão. Música Foi entrando mata dentro, pois era do seu interno, não vou dar de mão vazia. Mal sabia o coitado, que por sorte foi marcado, pra morrer naquele dia. Depois de muito andar, deitou para descansar, nas folhagens sobre o chão. Mais um castável traiçoeiro, dando um golpe bem certeiro, atingiu a sua mão. Música O veneno dessa cobra, todos sabem já de sobra, é difícil ser cortado. Música 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 Foi a vítima enterrada, e uma cruz foi colocada, na terra que lhe cobria. Música 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 Música